Sim galera, exatamente isso! A Netflix acabou de lançar um trailer novo da quarta temporada, do volume 1 da quarta temporada, que lança nessa semana no dia 27. Então, ou seja, ela acabou de lançar. Olha aí na tela pra vocês. Vamos assistir nessa telinha pequena pra não tomar copyright, então bora lá. Que eu falei do Hopper, que ele é Casal Rebelião. Ah, mentira, mano. Ah, eu sabia que isso ia acontecer! Foi o que eu falei, mano! Caraca, mano, eu dei um gritão aqui, velho. Eu dei um gritão aqui. Foi o que eu falei, mano! Tipo, eu imaginei exatamente desse jeito, velho. Ah, vamos dar uma analisada aqui, velho, de novo, velho. Nossa, gente, eu não tô chorando, é porque quem tem rinite sabe como é que é. Eu só vou fazer um jabazinho aqui antes da gente começar a analisar aqui. Mano, dá aquela deixada de like agora, beleza? Só pra motivar e também se inscrever no canal e ativar o sininho se você quiser a análise completa, que provavelmente vai sair ainda hoje. Então, se inscreva-se no canal e ative o sininho se você quiser receber a análise completa, beleza? Com edição e tudo mais. Tudo bonitinho. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Vamos por partes. A gente vê aqui a Max tendo aqueles surtos de pesadelo, que nem o Will tinha lá na primeira e na segunda temporada, tá ligado? Olha aqui, ó. Está na hora. Aí tem um relógio aqui, ó, e tudo mais. Vamos dar aquela analisada rápida aqui com vocês. Robin, Nancy e Steven. Eles veem que estão se preparando pra uma guerra, tá ligado? E eles não entraram no mundo investido. Essa é a primeira vez que a gente vê o Steve entrando no mundo investido. Isso é muito legal. Porque a Nancy foi a personagem que entrou no mundo investido. Porque os únicos que entraram foram o Will, a Eleven, a Bárbara, a Nancy, o Hopper e a Joyce. É, esses foram os que entraram no mundo investido de verdade, tá ligado? A Eleven nunca entrou, entrou no mundo investido. Ela só entrou pelos poderes dela lá. Mas entrou, entrou, sabe? Pessoa, pessoa, nunca entrou não. Se eu não me engano, se eu não me lembro, tá ligado? Não tente ser heróis. É, porque sempre quem tenta ser herói, sempre acaba morrendo. Essa parte aqui tá muito... A galera tá tentando mostrar que é o Will. Eu acredito que não é o Will, tá ligado? Eu acredito que é talvez um novo experimento. Ok, ó. Fugir não é motivo para vergonha, né? E que eu falei que ia acontecer também há muitos anos atrás. Eu falei. O Hopper... Nossa, é difícil encontrar esse vídeo, mas eu falei. Tá ligado? Tipo, o Hopper vai causar uma rebelião, tá ligado? E eu acredito que ele que vai soltar o Demogorgon, tá ligado? Tipo, meio que para causar uma distração, tá ligado? Eu sempre falava isso. Aí, enfim, né? Depois a gente tem aqui, ó... O... O... Os meninos, né? Entrando aqui, tipo, na escola e tudo mais. Porque era uma cena que eu não imaginaria que ia acontecer, tá ligado? É que a gente imagina tanta coisa na nossa cabeça que a gente não imagina que isso ia acontecer. Pô, mas que da hora. O Steve pegando alguma coisa aqui para se defender, tá ligado? Muito da hora. A gente vê a Nancy, o Steve... Mano, eu só espero uma coisa, velho. Uma coisa dessa temporada. Por favor, em nome de Jesus. Que o Steve não fique com a Nancy. Por favor! Strange Things, não faça isso, velho. Por favor. Aqui a gente consegue ver os meninos jogando D&D, né? E tudo mais lá no Hellfire Club. Era uma coisa que a gente já imaginava que iria acontecer. Junto com a Erika, né? Porque no final de Strange Things, o Dungeon deu um Dungeon Sem Dragons para a Erika ainda e tudo mais. E que a Erika está olhando muito para esse moleque aqui? Será que ela pegou um crush nele? Olha só. Não para de olhar para ele. Ah, eu lembro disso aqui, ó. Isso aqui tinha saído, velho, no Strange Things Day do ano retrasado. Quem lembra disso aqui, ó? Só dessa ceninha aqui, ó. Dessa ceninha aqui, ó. Só quem é fã vai saber, velho. Aqui, ó. Essa cena aqui a gente já viu, né? E eles foram todos equipados, né? E eu lembro que já saíram fotos vazadas. Nossa, né? Meu olho estava aclimejando demais por causa da Renit. Nossa, mano. Isso aqui também não já tinha saído ainda, não. A líder de torcida, que é uma das personagens que... Ela tem um segredo, né? E tudo mais. E, tipo, as pessoas não vão poder saber que segredo é esse. Será que ela é um experimento? A gente tem que ver, tá ligado? Como assim ela tem um segredo? Saiu muito tempo atrás uma descrição dos personagens, né? Dos novos personagens da série. E a líder de torcida estava no meio. E ela disse que tem um segredo que ninguém pode saber e tudo mais. Eu achei que ela era lésbica, tá ligado? E ela ia ficar com a Robin. Hoje em dia, eu acho que ela não vai ficar com a Robin. Quem vai ficar com a Robin é a Vicky, tá ligado? Uma nova personagem também. E é isso, né, cara? Eu acho que a Vicky vai ficar com ela, tá ligado? Com a Robin. Ela que eu achava que ela era lésbica, porque era um segredo. Porque ser lésbica, ser gay e tudo mais, Era uma coisa, tipo assim, mais pesadinha do passado, tá ligado? Tipo... Tipo, nos anos 80 e tudo mais. Era bem mais pesado você ser, velho. Tipo, era bem mais pesado você ser. E até a Robin, na temporada, na terceira temporada, Ela meio que não contou pro Steve nenhum muito. Ela só não contou pro Steve que ela era, Porque o Steve meio que tava pedindo, tipo, Falando ali pra ela, ô, você gosta de mim ou não? E ela, ela confiava no Steve e sabia que ele não era um babaca, tá ligado? E ela foi lá e falou pra ele. Mas ela não contou pra ninguém que ela era. Porque se naquela época você era, tá ligado? Você era esmoado, tá ligado? No meio da rua ali, tá ligado? Vai ficar invertido. Aqui, ó, essa cena foi muito da hora, velho. Olha isso, cara. Essa cena foi muito da hora, cara. Dando aquele rotazinho e eles estavam lá. Pô, velho, o Steve de bicicleta, velho. Eu vivi pra ver isso, cara. Ó o Ed ali. Mano, esse personagem do Ed vai por mim. Ele vai morrer, tá ligado? Porque é só você fazer uma análise desse personagem. Porque ele é o tipo de personagem Que... A série de Story of Things vai fazer você gostar dele Pra depois matar ele. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ela vai fazer você gostar dele Pra depois matar ele. Quem fez isso? Bob, Bane, É... O Alexei, tá ligado? A série de Story of Things não mata os personagens principais. Ela insere personagens em novo E depois mata eles. Tá ligado? É tipo isso. Então você, gente. Ela vai continuar fazendo isso, tá ligado? Vai fazer a gente gostar dele E depois vai matar ele. Aqui o Mike falando, né? Pra 11, né? Nossa, mano. Que da hora, cara. Que da hora, mano. Cara, eu não sabia que a Netflix ia fazer isso, né? De verdade. Eu já tinha feito um vídeo Há muito tempo atrás Falando que ela ia lançar o segundo trailer. Tá ligado? Só que eu não achei que ela ia lançar Tá ligado? Tipo, tão cedo. Eu achei que ela ia lançar Tipo, um trailer Tipo... E o robô tava certo, né, velho? Tá vendo, mano? Mano, eu botei entrar aqui no canal Só pra mostrar pra vocês Que eu já tinha feito esse vídeo aqui no canal. Tá ligado? E olha... E eu acho que eu tinha falado Ela vai lançar Uma semana antes do... Só que foi na semana Não uma semana antes. Cadê, ó? É... Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar aqui, cara. Por isso que eu falo, velho. Tem que se inscrever no canal Pra você receber. Aqui, ó. Segundo trailer está a caminho Da carta temporada. Já tinha feito esse rumor aqui, ó. Trailer 2 da carta temporada Vai ser lançado E eu tinha falado que ia lançar Uma semana antes, tá ligado? Mas ele lançou na semana Tá ligado? Cara, que da hora, mano. Aqui tem várias cenas Ó, essa cena aqui, ó. Você pode ter certeza Que eles estão no quarto da Suzy Provavelmente, tá ligado? No quarto da Suzy. Como é que você sabe disso? Mano, assiste a análise Que vai sair ainda hoje. Cara, que da hora, mano. Olha isso, mano. Foi exatamente como eu falei No meu... No meu... Caraca, deu uma rotada aqui. No React, tá ligado? Do... Do... Da Califórnia, cara. Aí o... Aí o que eu falei, cara Quem assistiu o vídeo Sabe que eu tinha falado Exatamente isso, tá ligado? Que o Argaio ia chegar na hora E iria ser assim Que ele ia entrar no grupinho. Eu falei Gente, vai começar Uma... Uma... Mano, vai começar Ali no... Ali no... Como é que é o nome? É... Na casa dos buyers O tiroteio E os personagens da série E os personagens da série Iam começar a enlouquecer, mano Tá ligado? Tipo, eles... Bora, bora, bora Vamos sair daqui Aí o Argaio ia chegar Porque ele teria, tipo, sei lá Um compromisso com o Jonathan Ia falar Mas o que tá acontecendo? Aí ia acontecer essa cena Aí ele... Aí ele vai! Ai! Dirige! Foi exatamente como eu falei, velho É porque eu imaginei desse jeito Na minha cabeça Caraca, mano Foi exatamente isso É, essa a gente já viu Mas tem uma ceninha aqui Que eles colocaram nova Olha quem tá aqui É a Robin? Ó, é a Robin que tá aqui O Ed? Com alguma coisa indo pra cima deles Só que não dá pra saber É muito rápido A Mac... Peraí, tem alguém aqui Olha a Nancy Mano, peraí Eu já tô criando muita teoria Gente, vem a análise Eu... É isso, mano Cara, não tem mais o que falar Galera Eu só peço a você Que tá assistindo esse vídeo Deixar o seu like Tá ligado? Deixa o seu like Se você ficou até aqui Se inscreva-se no canal E ative o sininho Pra você receber A quarta temporada De Stranger Things Aí na sua casa Tá ligado? Os vídeos da quarta temporada Esse aqui são meus outros dois canais E a gente se vê na próxima, mano E aí Tchau.